Bem antes de acontecer Você não soube cultivar Agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Isso é que dá Isso é que dá Você já fez acontecer Você tá pedindo pra vulgar Não deu jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Isso é que dá